Oração a Bará Se Bará nunca deixa de ouvir ninguém, por que não recorrer a ele com confiança? Não esqueça, porém, que ele não é o ponto de chegada. Ele é o caminho que nos leva a Oxalá. Pode pedir a Bará a devolução de tudo quanto pede. Não esqueça de pedir que restitua a fé verdadeira e pura para você e para todos os seus. Não esqueça de pedir a Bará a devolução de tudo quanto pede. Não esqueça de pedir a Bará a devolução de tudo quanto pede. Não esqueça de pedir a Bará a devolução de tudo quanto pede.